E o Núcleo de Educação Infantil Municipal, professora Maria Barreiros, que fica na coluninha, foi furtado na madrugada de domingo. Não perdoam nem escola esses caras, né? Os ladrões covardes arrombaram uma porta, quebraram um vidro, levaram TV, computador, parte da fiação elétrica, as torneiras do edifício. A direção registrou um boletim de ocorrência e a equipe de manutenção está lá para realizar os reparos, né? A creche é responsável pelo atendimento de quase 200 crianças. As aulas foram mantidas nessa segunda-feira, apesar do grande transtorno. E o prejuízo é nosso.